Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou Hamilton Desfaife e este aqui vai mais um vídeo onde eu falo sobre os nossos sonhos, nunca desistir dos nossos sonhos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, uma coisa nessa vida, tenho certeza, você tem um sonho. Você tem um sonho, eu tenho um sonho, todos nós temos sonhos, gente. A pergunta crucial é a seguinte, o que você está a fazer com os seus sonhos? E eu deixo-me te dizer uma coisa aqui, por mais que seja uma coisa dura, mas eu preciso falar, porque a verdade, por mais que seja dura, por mais que haverá de machuca, deve ser dito. Minha irmã, meu irmão, se você não cora atrás dos seus sonhos, quem vai correr? Ninguém. Minha irmã, meu irmão, se você não arrisca para realizar os seus sonhos, quem vai arriscar por ti? Ninguém. Porque entenda, outra coisa muito fundamental nas relações dos nossos sonhos, muitas das vezes nós pensamos que as pessoas têm a obrigação de nos apoiar na concretização dos nossos sonhos. Ninguém é o obrigado a te ajudar. Dois, nós pensamos que as pessoas devem entender os nossos sonhos, mas não tem alguns sonhos que simplesmente você é quem entende. simplesmente Deus revelou esses sonhos para ti. Então você deve colocar toda a sua dedicação para realizar esse sonho, todo o seu talento, todas as horas disponíveis que você tiver. Dedique-se a este sonho, porque sede ou tarde esse sonho vai se tornar uma realidade. Mas para esse sonho se tornar uma realidade, é preciso colocar o teu talento, seu tom, é preciso colocar horas neste sonho. É preciso se alimentar desse sonho. Mas também não basta simplesmente estar a sonhar, a sonhar, porque os sonhos é como se fosse um plano que está dentro de um papel. É como se fosse um plano. Então é preciso que você realize, tire esse plano, esse sonho, simplesmente do papel para a prática. Então, minha irmã, minha irmã, você já está a colocar os teus sonhos na prática? Ou está a esperar com que uma mão invisível faça algo por ti? Ou está a esperar com que um milagre aconteça que possa realizar os teus sonhos? Isso, eu lamento dizer, não vai acontecer. Você é o responsável por realizar os seus sonhos. Então, até que ponto você vai tirar os teus sonhos do papel para a prática? Essa é uma questão fundamental. Então, eu fico por aqui e eu espero que você tire os teus sonhos do papel e coloque a prática. Essa jornada de tirar os sonhos do papel para a prática não é uma jornada fácil, porque muita gente, como eu disse, pode inclusive não entender do sonho. Mas perceba que o sonho é teu e ninguém tem a obrigação de te ajudar ou simplesmente tem a entender. As pessoas geralmente vão entender quando esse sonho se realizar ou quando aquilo que você está a imaginar se tornar realidade, muita gente aí vai começar a compreender exatamente o que você pensava, exatamente o que você sonhava. Então, eu fico por aqui e espero muito com que você realize os teus sonhos. Assim também como eu também espero bastante que os meus sonhos um dia tornem-se realidade. Mas não basta simplesmente sonhar, é preciso agir. Não basta simplesmente pensar, é preciso colocar aquilo que nós pensamos em prática. Eu sou o Milton Desfaif e fico por aqui. E se você gostou desse vídeo, eu espero bastante que você deixe o teu like, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo ou a próxima oportunidade. Fico por aqui.